O Parque Anauá recebeu alunos de várias escolas da capital e do interior para o primeiro festival solidário de bandas e fanfarras. O evento teve apresentações das categorias de bandas de percussão, musical e marcial. Imagina percorrer mais de 380 quilômetros, enfrentar pelo menos 5 horas de viagem. Os alunos da banda Marcial, da Semed de São João da Baliza, fizeram tudo isso para participar do festival. A Jennifer, de 8 anos, estava um pouco nervosa, mas a mãe deu aquela ajuda. Nervosa um pouco, né minha filha? Nunca participou, né? Agora que é a primeira vez que ela participa, aí ela está toda ansiosa. Mas vai dar certo, né meu amor? O projeto da banda Marcial de São João da Baliza é um projeto que oferece sina de música gratuita às crianças e adolescentes do município. É um projeto que foi pioneiro lá na região sul. Hoje, a partir do projeto lá de São João da Baliza, a gente já tem parceiros, como por exemplo, Caroebe, São Luís, que desenvolvem o mesmo trabalho. Hoje, a gente atende a cerca de 55 crianças que variam, desde a criança ali que tem um poder aquisitivo maior até a criança, que faz parte ali de uma família mais humilde. A gente consegue, sobretudo, trabalhar a inclusão desses alunos. Inclusão tanto na parte educacional, quanto a inclusão, quando a gente consegue trazer eles lá do extremo sul aqui para a capital. Muitos são a primeira vez que estão pisando aqui. A primeira apresentação do festival foi na categoria Percussão, feita pela escola indígena Paulo Augusto Silva, que fica na comunidade da Arora, distante 88 quilômetros da capital. Para a gente, a realização de um sonho é estar aqui, mais uma vez, na capital, trazendo o nome da nossa comunidade, que é indígena, e mostrar que a música não tem fronteiras, seja na comunidade indígena, seja no Brasil ou fora do Brasil. Onde a música está, ela faz sucesso. O trabalho das bandas e fanfarras destacam também a inclusão e a igualdade, como a participação da aluna Anny Stefani, da banda de percussão Batuca Roraima, do Centro de Atendimento Social, o CAIS, do Vila Jardim. A Anny é cega de nascença. O amor pela música, pela escola, por uma tradição que vai além das apresentações cívicas do Dia da Independência. O primeiro festival solidário trouxe a oportunidade de ajudar o próximo. Hoje nós fazemos um trabalho social, com famílias, onde a gente trabalha com música, dando música de forma gratuita para aquelas famílias que não têm condições de dar. Hoje nós estamos com 100 famílias, ajudamos 100 famílias, e hoje fizemos um festival para arrecadar alimentos, para estar ajudando essas famílias carentes. Cultura, esporte, fanfarra, música, melhora a vida das pessoas. E nós temos feito esse trabalho apoiando todas as iniciativas, juntamente com o Legislativo, especialmente o nosso deputado Edelourinho, porque nós sabemos o valor dessas ações, que para muitos pode parecer pouco, mas para cada regente, para cada músico de fanfarra, é um projeto de vida. Participaram do festival 22 escolas da capital e do interior. A festa aqui no Parque Anauá celebrou ainda o Dia do Regente de Bandas e Fanfarras Escolares, uma homenagem instituída em lei pela Assembleia Legislativa de Roraima. Um projeto que eu aprovei na Assembleia Legislativa, que se comemora o Dia do Regente Estadual. Recentemente, dia 4, nós entregamos a Comenda do Orgulho de Roraima para vários regentes, e essa profissão dos regentes é muito importante, onde nós reconhecemos o trabalho dele, o que eles fazem nas escolas, com crianças. Não só ensinar música, mas também educar. Muitas vezes se torna um modelo a ser seguido pelos alunos das escolas. E a gente vem acompanhando aí que a banda de fanfarra cada vez vem crescendo mais em todas as escolas do Estádio Roraima, e várias bandas independentes também. E aí E aí Obrigado.